É tão bom passar bons momentos com os filhos, não é mesmo? E com esse carro de passeio infantil fica melhor ainda. Além de ser interativo, por ter buzina e emitir sons, ele também é muito seguro, porque tem protetor lateral pra evitar quedas. Então não precisa se preocupar. E a criança pode pedalar sozinha ou você pode participar do passeio com um empurrador. Legal, né? Sem falar que tem porta-objetos. Assim dá pra levar uma garrafinha de água para os dias de calor sem precisar ficar levando na mão. E aí, consegui te ajudar? Obrigado.